Chega com isso. Jéssica, você entrou pro BOP? Não, gente. Eu estou somente misturando crossfit, pilates, circuito com... Bumbum empinado do Mé, hein? Com Muay Thai, tá? Pra me fender de idiotas iguais a você. Jéssica, eu tava de brincadeira. Aliás, tem que terminar isso na vida real. Que você tá na rua, vem um marmanjo, mexe com ti. Como é que você vai reagir? Até porque o cara, provavelmente, é mais forte do que você. Então, eu pensei em fazer uma coisa assim... Que isso? Eu gostei, cara. Perdeu a noção. Aí eu vou por fora.